Olha eu de volta com o Luiz Martins, diretor-presidente da West Móveis, Alphaville 2, o condomínio mais cobiçado da região, em função de sua proximidade e de seus atrativos. Luiz, o que é que você tem pra gente? Conta aí. Olha pra mim, que casa maravilhosa é essa? Projeto do Mário Pérez, muito bem conservada, repleta de armários, pronta para morar. Localizada em uma alameda tranquila, no coração do condomínio, com quatro suítes, sala íntima com lareira, living para três ambientes com piso de mármore e tábuas, jardim com piscina e espaço gourmet, sala de almoço e cozinha planejada, bicicletário e garagem para três automóveis. Você viu que fantástica oportunidade? Mas e aí, Luiz, qual é o preço? Por R$ 2.890.000, não tem nada igual aqui no Residencial 2. Pronta para morar? Não encontra. Ligue e venha fazer uma visita. 4208-7777, Oeste Móveis.